E aí que mãe tá bordando, ó Mãe tá bordando esse aqui, ó, São Jorge As linhas E lá vem ela Nessa tava Aí até que borda Ela é a bordadeira de mão cheia Ó que você vê, que perfeição Ó Pra quem que eu tô mostrando? Os nossos seguidores na internet Aí, ó Nossa, hein Olha, você vê Devagar, devagar Vai preenchendo Eu não sei bordar nem Nenhuma trama Isso é o que? Ponto cruz? Mais fácil Mas eu não sei não Ó São Jorge E que tem a tabela de linhas, cores É cheio de letrinha, desenho Isso pra mim é missa Vermelho Vermelho Beige Preto E ela tá aí Cada dia faz um pouquinho É que tem a tabela de linhas É que tem a tabela de linhas